Observa bem essa substância de cor alaranjada. Vamos ver aqui na lousa o que vai acontecer. Aquela substância alaranjada que observamos é o dicromato de amônio. O dicromato de amônio vai se decompor termicamente por aquecimento em óxido de cromo, CR2O3, que é um pó esferteado, e ainda o dicromato de amônio vai liberar gases. Aqui a 2O vai aportar a água na forma gasosa. Esses gases liberados vai fazer com que o volume aumente. Então agora vamos observar a parte prática do experimento. Acendemos então o bico de Bunsen e vamos realizar o aquecimento. Observe com atenção. O que é o bico de Bunsen e o bico de Bunsen e o bico de Bunsen. O que é o bico de Bunsen e o bico de Bunsen. Como dissemos anteriormente, observe como aumentou o volume. Esse pó verde é o óxido de cromo, como falamos na explicação anterior. E esse volume aumentou tanto devido à liberação de gases. É como se fosse o fermento. O fermento é colocado na massa do pão e este libera gases no interior da massa. Por isso que a massa expande. Essa é uma reação de decomposição.